O que é o Google Perfil da Empresa? Ele é uma ferramenta completamente gratuita que permite que o perfil do teu escritório seja mostrado tanto no Google Maps, quanto também na rede de pesquisa do Google. Você consegue adicionar fotos, você consegue adicionar produtos, adicionar serviços, você consegue adicionar uma descrição explicando para o seu público o que é o seu escritório de advocacia, com qual área de especialidade ele trabalha. Lá no serviço você consegue colocar as categorias de trabalho que você presta, por exemplo, direito previdenciário, direito de trabalho, direito de família. Consegue colocar os serviços específicos que você trabalha em cada uma dessas categorias. Por exemplo, lá na categoria de direito de família você consegue colocar um serviço de divórcio, você consegue colocar um serviço de ação de alimentos, você consegue colocar um pedido de guarda e aí você vai descrever o que é cada um desse serviço. Então você cria um perfil, um perfil com fotos, com informações de horário de funcionamento, com endereço para as pessoas te localizarem, conectado com o seu site, conectado com as suas redes sociais e a partir disso você consegue colocar esse perfil lá no Google Maps ou também na busca do próprio Google, fazendo com que muitas e muitas pessoas te enxerguem na internet. E por que isso é interessante? Você consegue, através dessa presença online, conseguir clientes de forma completamente gratuita. O primeiro benefício é que você consegue prospectar clientes de forma totalmente gratuita pela internet. O segundo benefício é que o Google Perfil de Empresas é, na verdade, um depósito de avaliações e referências positivas de pessoas que são suas clientes e já experimentaram o seu serviço ou pessoas que simplesmente passaram pelo seu atendimento e também experimentaram o contato e a experiência de tratar com você. Fazendo isso, essa captação de experiências e avaliações, você consegue utilizar essas avaliações como prova social para conseguir fechar contratos de clientes, tanto que vêm de campanhas do Google, como campanhas de meta, como também clientes que você prospecta no ambiente offline. Isso é uma arma poderosa para conseguir convencer pessoas que ainda não te conhecem da tua expertise técnica, do profissionalismo do teu escritório, da qualificação da tua equipe e todos os aspectos que a gente consegue pegar nas avaliações deixadas pelos clientes nesse ambiente. E o terceiro benefício é que, ao fazer um perfil da empresa dentro do Google, você passa um aspecto de empresa organizada e profissional, fazendo com que o teu escritório tenha uma vitrine no maior buscador do mundo, o Google, onde as pessoas podem consultar o teu endereço, podem consultar a área de atuação, podem consultar o serviço com descrição, podem ver atualizações que você posta através de fotos, vídeos e descrição e, a partir disso, comecem a entender que você tem presença digital e que você é um alguém dentro do ambiente digital. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar minha tela contigo aqui e a gente já está logado no banner, na apresentação do Google Perfil da Empresa. Aqui, visão geral, é uma página, como vocês estão vendo aqui, do próprio Google e ele já traz na headline a seguinte informação. Destaque o seu negócio no Google com o perfil da empresa gratuito. E essa é a primeira informação importante que a gente extrai daqui, que é uma ferramenta completamente gratuita, o que nos traz a possibilidade, como a gente disse nas aulas anteriores, de você conseguir conquistar clientes na internet todos os dias sem fazer nenhum investimento. Adicione informações essenciais, como, por exemplo, endereço, como horário de funcionamento. A gente consegue mostrar fotos do interior do nosso escritório de advocacia, da fachada, ou simplesmente de fotos mais conceituais, como, por exemplo, foto de um copo de café com um livro atrás. Enfim, a gente consegue colocar aqui fotos nossas também. Se você exerce uma advocacia mais personalizada, em torno do seu nome, você pode colocar a sua foto aqui. Interaja facilmente com os clientes, deixe os clientes informados com postagens, ofertas, mensagens diretas e muito mais. Nós conseguimos criar postagens, assim como a gente cria postagens lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente pode postar aqui diariamente também no Google. E, além disso, nós conseguimos buscar avaliações, coletar avaliações de pessoas que já experimentaram o nosso atendimento, já experimentaram os nossos serviços jurídicos, para que a gente possa demonstrar para outras pessoas que ainda estão pesquisando por advogado que nós somos profissionais dedicados e qualificados e que podemos dar conta das demandas desses clientes. Depois, a gente consegue mostrar o que a gente oferece lá no escritório de advocacia como solução jurídica, trazendo ali os serviços em categorias e descrições. E a gente vai mostrar isso para vocês depois. Aqui, quando ele fala aceite pedidos de comida e muito mais, também menciona a palavra cardápio, ele está se referindo, obviamente, a profissionais do ramo de alimentos e bebidas, não é para nós. E vamos descer aqui, ofereça mais alternativas. A gente consegue colocar a nossa empresa no mapa. Então, ali aparece lá o nome da empresa. Se o teu cliente pesquisar no Google Maps pelo nome do teu escritório, ele vai aparecer. E ele só aparece se tu tiver um perfil da empresa aqui no Google. E ele também permite a divulgação de serviços, como a gente já colocou aqui. Produtos também, a gente vai ver que em algumas estratégias faz sentido nós, como advogados, cadastrar produtos. Lá eu vou te mostrar isso mais para frente. E também aqui ele menciona que a gente pode mostrar o melhor da nossa empresa. De novo, conferindo aquele grau de profissionalismo que a gente falou anteriormente. E aqui ele fala que sim, você pode criar um perfil, mesmo se o seu negócio não tiver o endereço físico, desde que você tenha contato com os clientes pessoalmente, por exemplo, prestando serviço no local do cliente. E também é possível ter um perfil caso a sua empresa seja híbrida, ou seja, atenda os clientes no próprio estabelecimento e você também visita ou presta serviços a domicílio. O perfil também fica disponível caso você tenha uma empresa ou de serviços, que é o nosso caso de advocacia, e visite ou presta serviço a domicílio, mas não atenda os clientes no próprio estabelecimento, como é o nosso caso do escritório 100% digital. E aqui ele dá o exemplo como no caso profissionais de limpeza e encarnadores. A via de regra, ele não vai mencionar especificamente o serviço online, mas não precisa ter um local físico para que a gente possa desenvolver a nossa atividade da advocacia, tá bem? E na próxima aula a gente vai te mostrar perfis reais de advogados aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia de como que funciona na prática e como que se apresenta o Google Perfil de Empresa. Nos vemos lá, um grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho